Fante inimigo acima Fante inimigo acima Fuzil de precisão aqui Fante inimigo acima Fante inimigo acima Já chegando Atenção, tem uma equipe inimiga te caçando Seguindo por aqui Estou aqui, se prepara para continuar Um pouco de blindagem corporal aqui Está chegando Vendedor aqui, peguem seus sentimentos 25 restando, olho aberto Caixa de armamento aliada a caminho Seguindo por aqui Indo por aqui Seguindo por aqui Está se movendo Pão Tato Fante inimigo acima Corram, cheguem na zona Seguindo por aqui Seguindo por aqui Já chegando Nova zona segura localizada Vante inimigo acima Fante inimigo acima Começando varredura Entra 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 Está se aproximando. Fante inimigo acima. Tem carro chegando. Zona segura realocada. Fante inimigo acima. Fante inimigo acima. Tem carro chegando. Só restam dez. Fante entrando na O. Lá se aproximando. Vamos para a zona segura. Vamos para a zona segura da missão. Restam só cinco. Termina o trabalho. Eles escolheram a punterada. Muito bem. Vamos para a zona segura. 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 Vamos para a zona segura.